Meu pássaro terminou a muda. Quando que eu posso começar a mexer com ele? Quando que eu posso começar a dar mão nele? Se você tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo, que o vídeo de hoje está top. Eu vou te dar uma dica matadora, que vai deixar o seu bicho muito contaminado, muito forte aí. E ele vai cantar até melhor que na temporada passada. Então fica comigo até o final desse vídeo, mas já deixa aquele likezão aí e se inscreve no canal. Vamos lá galera, sem enrolação. O negócio aqui é sem enrolação, é rápido. Primeiro de tudo, para você saber quando você vai puxar o seu pássaro pós-muda, você precisa saber se ele realmente fez uma boa muda. E quando que um pássaro faz uma boa muda? Quando o rabinho dele caiu. O melhor sinal para o seu pássaro estar fazendo a muda certa é quando o rabinho dele cai. Para o seu pássaro não ficar repetindo muda na temporada, você botar a mão na gaiola achando que o seu pichinho já fez a muda ali e no outro dia está cheio de pena no fundo da gaiola. Eu vou te falar aqui agora um chá, aqui já de início aqui já, a gente não tem enrolação. Um chá que é chá de folha de acerola. Pede acerola, aquelas frutinhas vermelhas que fazem aquele sucão maravilhoso quando a gente almoça ali, ou para a janta, para o lanche também. Você vai pegar essas folhinhas, vai lavar bem. Não precisa ter pena a árvore. Poucas folhas, vai lavar bem ali. Vai colocar água na panela. Quando começar a borbulhar, quando entrar em ebulição, quando começar a borbulhar, você vai desligar o fogo e vai botar as folhinhas ali descansando na água. Quando a água já estiver esfriada, você vai botar numa garrafinha. Uma garrafinha qualquer, tá? Não precisa ser uma garrafinha de alcoó, galera. Se você tiver uma garrafa de refrigerante, aquela garrafa que a gente tira o vótulo e bota na geladeira para poder servir para as visitas. Não, na verdade, a visita a gente tem uma garrafinha bonita, né? A gente pede mesmo na garrafinha de refrigerante. Você vai colocar dentro da geladeira e vai deixar descansando até o outro dia. Vai acordar mais cedo, vai tirar ali da geladeira, tá? Para quando for servir para as suas aves, já estar ali no ponto para não deixar eles roucos, porque a água gelada faz mal para os pássaros. Cara, o chá de folha de acerola é rico em vitamina A, vitamina B, vitamina C. Vai aumentar a imunidade da sua ave. Vai evitar e prevenir os radicais livres. O que são radicais livres, Felipe? São aquelas doenças que vêm do nada. O seu pássaro está bem, do outro dia ele está folhinha. E o seu pássaro, se ele não estiver alimentado bem ali, às vezes na sua cabeça. Você, pô, estou colocando todo o alimento para ele ali, está toda bonitinha na garra. Mas tem alguma deficiência de vitamina dele. Quando o pássaro fica com deficiência de vitamina, ele vai tentar zerar o organismo. A muda é o pássaro tentando zerar o organismo. Por isso que muitos pássaros e muitos criadores ficam batendo a cabeça. Um coletivo faz uma muda, faz outra muda, faz outra muda. Porque o pássaro, ele está vendo que tem algo faltando. Qual criador está entupindo de medicação e o pássaro vai ficar tentando zerar o organismo dele. D.O. C.I.P.S. também, já esquecendo. C.I.P.S. muita gente acha que combate o peito seco. C.I.P.S. não combate o peito seco. O C.I.P.S. mantém a sua ave forte durante a doença que está acarretando no peito seco. Então, o C.I.P.S. é um polivitamínico. Se você alimentar bem o seu pássaro, dessa fortificada na sua ave, ela não vai repetir muda. E aí, a gente começa a entrar com manejo pós-muda. Quando eu vou poder começar a mexer com ele depois que ele terminar a muda? Galera, é muito importante você saber observar o seu pássaro. Observar a ave não é só o campo. Observar a ave é o comportamento dela. Você tem que ver se ela está mais ativa. Para isso, você tem que colocar em um voador. Todo criador tem que ter um voador em casa. Porque o voador aumenta o condicionamento físico da sua ave. Vai deixar ela mais vigorosa com os músculos, com as asinhas, com os ossos mais fortes. Porque ela vai estar se exercitando. E com isso, também, vai estar fogueando ela mais. Tem que sempre colocar um pulheiro de um lado com comida e um pulheiro do outro com água. E sempre um alto e um baixo. Para ela sempre fazer esse movimento aqui. Quando ela tiver comida aqui, ela quiser água lá para o outro. E isso vai dando uma fortificada nos músculos, nos ossos da sua ave. O pássaro está cantando até nove horas. É o momento certo de mexer com ele? Você acordou sete horas, seis horas da manhã. Porque, criador, já falei com vocês. Criador de passarinho não pode ficar acordando dez horas, onze horas da manhã, não. Você acordou ele sete horas, oito horas da manhã. Eu vou te dar essa folga aí se você tiver no seu final de semana de folga. Trabalhou a semana toda, sábado e domingo ali, você acordou oito horas, vai mexer nos seus bichinhos. Nove horas, o bicho já parou de cantar. É o momento certo de mexer? Não. O momento certo de começar a mexer com a sua ave é quando ele está conseguindo cantar depois de meio-dia. O pássaro está cantando depois de meio-dia e o dígnio é campo. De ficar... Não, é tuí, tuí, o canto limpo. Não precisa estar arrebentando de tarde. Ele só precisa estar cantando de tarde e sem carretilha. Não precisa estar cantando muito. Dê uns três, quatro cantinhos de tarde, é um bom sinal. Aí você vai fazer o seu manejo aí, tá? O que você faz aí com a sua feninha. Deixa no piadinho, que é o melhor manejo aí. Pra você dar aquela esquentada na sua ave, quando ela volta, te muda. Que é o manejo, o fioz muda. Deixa ele só ouvindo o piadinho. O máximo deixa do lado ali, dormir do lado com a divisória. Pra ele saber que ele está acordando do lado da fêmea e ele vai começar a se fibrar. Quando você vê que ele está fibrado, você está saindo com ele na mão e ele não está apiando de frio. Aí é o momento certo. O pássaro está apiando de frio na sua mão e ele está te mostrando que ele não está bem. Então, se o pássaro ainda está apiando de frio, deixa ele pegar prego ali. Não fica saindo com ele. Porque os criadores, às vezes, são afobados. O bicho acabou de sair de muda. O bicho está cheio de carona na cara e o cara taca a mão na garola e vai botar lá pendurado na porta do fulano de tal. Porque acha que o passarinho dele é uma máquina. Galera, o passarinho é um bicho de pena. Ele é um ser vivo. Ele não é uma máquina. Então, você tem que saber respeitar os ciclos da sua ave, tá? Para que a sua temporada seja excelente. Então, você viu que o pássaro não está apiando de frio na sua mão. Está cantando até de tarde. Já está começando a responder os piados da fêmea. Está respondendo o outro coleiro e não está se calando quando o outro coleiro está cantando. Aí, você pode começar a mexer mais com ele. Dar mais mão para ele. Porque coleiro é bicho de doido. É bicho para você gastar chinelo mesmo, tá? Muita gente falava, vou deixar o meu bicho aqui pendurado. E é isso aí. Minha vida, minha rotina é corrida. Minha vida é corrida. E é daqui. E tem que cantar aqui. Se eu não cantar aqui, se eu tiver ficando no meu negro, eu nem quero colher. Por isso que muito criador gosta de trincaferro. E trincaferro, cara, é uma falsa promessa, trincaferro também, né? Porque o que eu vejo na roda de criador de trincaferro chorando e reclamando e acha que trincaferro é bicho. Não, trincaferro é bicho de homem. Trincaferro é bicho que eu fico a semana toda na casa. Eu boto a mão, vou padernar, o passarinho arrebento. Aí, depois, tu vê o cara lá. Caraca, trincaferro não canta. Sai do fundo da gaiola. Desesperado. Então, coleiro é bicho de gastar chinelo. Bom, galera, eu espero que eu tenha te ajudado com o conteúdo desse vídeo. Ajudado você na criação com os conteúdos que eu tenho entrado aqui no canal, tá? É muito satisfatório, muito gratificante. Quando eu passo na rua e a galera fala, Filipe, eu sou inscrito do seu canal, parabéns. Cara, é muito gratificante eu receber esse reconhecimento. Quem me conhece sabe que eu sou muito simples, muito humilde. Eu não tenho rei na barriga, tá meu pé no chão. E eu sou muito grato aí por estar ajudando a galera. Muita gente me manda mensagem no WhatsApp direto. Filipe, eu tô passando por isso. O que que você me sugere? E eu vou lá dar dito para o cara. O cara consegue resolver o programa dele. Isso, pra mim, é muito satisfatório. A gente tá num hobby que muitas pessoas são ali individualistas. A galera, o cara aprende algo sobre a criação, ele guarda tudo ali pra ele como um secreto. E o santo cria algo. E ele não quer compartilhar com as pessoas porque ele acha que ele vai criar concorrentes. E eu estou aqui de bom grado, trazendo aqui conteúdo. Fera, falei a vocês direto. Meu, muito obrigado. São 2.700 inscritos que nós estamos chegando agora no canal. O grupo de WhatsApp já tá chegando a 200 inscritos. O TikTok chegando a 4 mil seguidores. Então, minha total gratidão a vocês. Que Deus abençoe muito você, tá? Meu, muito obrigado. E é isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Deus abençoe. Tamo junto.